olha pra vocês verem quanto produto tem aqui dentro aqui vai dar pra mim usar mais umas quatro ou cinco vezes aí eu pego tá vendo eu cortei mais um pouquinho olha que tem muito aqui agora eu vou tampar imagina como que não vai ficar a pele está toda protegida né aqui não vai entrar poluição vai entrar nada o sol não vai queimar mas isso aqui gente tem que ser feito todos os dias com o mínimo no mínimo você tem que passar um protetor solar e um gente aí contem pra mim o que vocês usam pra lavar o rosto que você está usando hoje pra proteger aí depois quando aparece os manchinhos olha dá um trabalhão um trabalho danado muito gostoso nem se poder levantar lavar cuidar da pele passar uma base é muito gostoso assim você se sentir bem com você não não para os outros é pra você pra você se sentir bem com você mesmo né então se você não tem nenhuma consultora me chama eu ajudo você te auxilio tá certo corretos para sua pele são produtos excelentes está para todos os tipos de pele todas as idades tá bom então qualquer dúvida que vocês tiverem vocês me chamem aqui tá jóia